Restaura-me, Senhor, com Teu sublime amor Restaura minha vida, restaura o meu viver Restaura o meu caminho, pra que contigo eu possa andar Restaura a minha visão, restaura o meu coração Restaura-me, Senhor, restaura o meu Senhor Restaura-me, Senhor, com Tuas santas mãos de amor Restaura-me, Senhor, restaura o meu Senhor Restaura-me, Senhor, con Tuas santas mãos de amor Restaura-me, Senhor, com Teu sublime amor Restaura minha vida, restaura o meu viver Restaura o meu caminho, aqui contigo eu possa andar Restaura minha visão, restaura o meu coração Restaura-me, Senhor, restaura o meu Senhor Restaura-me, Senhor, com Tuas santas mãos de amor Restaura-me, Senhor, restaura o meu Senhor Com Tuas santas mãos de amor